Olá pessoal, eu sou a professora Isabel e nesse vídeo de hoje nós vamos ver o que se avalia na competência 3. Se você está acompanhando os vídeos que eu estou postando semanalmente, você deve ter visto que eu já falei da competência 1 e da competência 2. O que então se espera da competência 3? A competência 3 está muito relacionada ao que a cartilha chama de inteligibilidade do seu texto. Seu texto precisa apresentar uma coerência do início ao fim. Para isso é muito importante que o seu planejamento textual esteja visível na estrutura do texto. Para que isso aconteça, a própria cartilha dá algumas dicas para você ficar atento a essas questões. Primeiro, muito cuidado com a seleção dos argumentos que você vai utilizar para construir, para defender a sua tese, o seu ponto de vista. A segunda questão diz respeito à relação entre as partes do texto. Muito cuidado para que introdução, desenvolvimento e conclusão mantenham um diálogo claro. Outro ponto apresentado na cartilha é em relação à progressão temática. O seu texto precisa se desenvolver, ele precisa evoluir da introdução até a conclusão. E ainda em relação aos argumentos, eles precisam estar explicitamente defendendo o seu ponto de vista. E aí como é que fica a grade de correção? Na competência 3, a sua nota também pode ir de 0 a 200 pontos. E aí a nota 0 é quando você apresenta fatos, ideias, opiniões e não defende um ponto de vista. 40 pontos é quando você apresenta fatos, ideias e opiniões sem muita coerência e ainda sem ponto de vista. 80 pontos é quando você apresenta informações, fatos e opiniões desorganizados, contraditórios e ainda muito preso aos textos motivadores. 120 pontos é quando essas informações são apresentadas de um modo pouco organizado. 160 pontos você já apresenta informações, fatos e opiniões bem organizados, com indícios de autoria. 200 pontos você apresenta fatos, ideias e opiniões bem organizados, consistentes, com autoria, defendendo o seu ponto de vista. A competência 3 é uma das mais complexas desse conjunto da matriz da redação do Enem. Em outros vídeos eu pretendo voltar alguns pontos que foram falados aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e tenham entendido melhor o que se espera dessa competência. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que assim você vai receber notificações de quando tiver outros conteúdos postados aqui no canal. Aproveita também, segue as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, lá diariamente eu posto dicas de organização para os estudos, de dicas para o Enem, que vão te ajudar nessa caminhada. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima semana. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima semana.